A Luciana, a nossa querida Luciana Abreu, foi para a rua, não foi para a rua do programa, não, foi passear na rua, saber afinal o que é que os portugueses comem. Vamos ver com ela? Olá Luciana! É agora que vais falar comigo? Já fez alguma dieta? Procuro ter regras. Gosta de comer bem? Venha cá minha querida. Eu gosto, não sou nada de dieta? Não, não, não detesto dieta. Qual é o vosso prato favorito? Bacalhar com natas. Bacalhar com natas? Salmão grelhote. Vocês acham assim tão saudáveis? Apanhei com umas batatas fritas na mão, não fala português. Não há problema. Tienes uma boa alimentação? Ah, sim, boa, regular. Regular? Regular, regular, bastante mala. Não há problema. Graças. Tirei que comer melhor. Ou menos. Estamos a cheirar a castanhas. Como é que são as castanhas? Qual é a coisa mais estranha que tu já comeste? Não sei, mas acho que foi lá uma comida no Dubai que eu comia. Aquilo era muito estranho. Mais estranho? Caracol. Caracol. Gosto de comer bem? Gosto. Dietas? Nem pensar. Não, faço às vezes, faço. Já sou velha, mas ficava muito gorda. Pai, eu como fritos, essas coisas e não liga... Doces? Muito. Gosto de comer aquelas coisas que nós não podemos? Também gosto. Também gosto. O que é que como mais? O que é saudável ou o que não? O que não é? Ixi, o que é que é saudável? Muita guloseima. Veste fazer dietas? Não, não, não. Eu gosto de comer, mas também não abuso, porque sou desportista e mantenho uma alimentação sempre regulada. O que eu acho de comer? Principalmente cachupa. O que é que costumas comer, normalmente? Muita fruta. Muita fruta, muita fruta é bom. É bom, muita fruta, não? Muita fruta. O meu prato favorito? Bacalhau com grão e batata. Adoro, adoro bacalhauzinho. Bacalhau com nata. Bacalhau com nata? Estupado de carne. Não é nada de dieta? Não, dieta não. Eu sou magrinha. Ai, encontrei as castanhas. Quem quer castanhas? 264, my cat. 264, my cat.